Recado do Telespectador, DDD3399111443, venha interagir com a gente. A Dani escreveu alguma coisa ali. Ela tava aqui agora, por que o cara não falou isso pessoalmente? Não, ela gosta de registrar na mensagem. E colocou um banner aqui, tacou da minha gravata hoje. Ô Dani, meu aniversário é dia 19 de outubro. Boa tarde, Nico! Hoje quem completa mais um ano de vida é o Eliezer, ou Eliezer. Eliezer. Eliezer, mas tá sem acento. As duas pronúncias são corretas. Eliezer ou Eliezer. Depende muito de como o pai falou lá no cartório. Ô meu filho vai chamar Eliezer. Aí escreve Eliezer. Eliezer, escreve Eliezer. Um tem acento, outro não. É, ó lá. Meu querido, desejo a você um dia repleto de bênçãos e felicidades. Que Deus possa sempre te guiar e te iluminar. Abraços. Quem é ele? Ah, é o Lá do Massa. É o gigantão, né? Ah, eu chamei ele de gigante. Alô, gigante. Parabéns, gigante. Feliz aniversário, Eliezer da Silva Ferreira. Eliezer. Que tudo de bom lhe aconteça nesse dia tão marcante e especial na sua vida. Aproveite com um grande sorriso no rosto e divista-se muito. Vírgula aí. Pague pizza pros meninos do balanço. Ah, dane, esquecer esse pedaço. Quem são elas? Boa tarde, Nico. Manda um beijo pras minhas filhas. Tauane e Kemele. E para a minha mãe, Cida. Somos de Teoflotone, Minas Gerais. No bairro Vila Pedrosa. Um abraço pra você. A Poli. A Poli que mandou um beijo pras filhas Tauane e Kemele. Boa tarde, Nico. Sou a Raquel, do Vila Isa. Tudo bem com você? É o salvamento. É o Bebiano falar um tempo errado aqui pra mim, mas tudo bem. Este é o meu TBT. O dia em que meu filho Carlos nasceu. 4. Cala a boca, Bebiano, por favor. 4 do 2, 2023. Como eu estava dizendo, este é o meu melhor TBT. O dia em que meu filho Carlos nasceu. 4 do 2, 2023. Foi o dia mais incrível da minha vida. É o meu sonho realizado. Meu filho amado, a Raquel. Enchendo, como diz o Felipe Ribeiro, de Fofurão. Foto 1, 10 segundos. Agora ele já deixou estourado. Vem comigo aqui, é.